Fala pessoal, mais uma noite ao Vinegra no ar, nosso terceiro conteúdo no dia de hoje, nesta terça-feira, vamos falar sobre o nosso Botafogo de futebol e regatas, muitas informações a respeito do nosso clube do coração. É claro, o caso do fair play financeiro vem sendo alastrado por jornalistas que não escondem mais os seus clubes do coração. Vendo a possibilidade deles serem ameaçados pelo Botafogo nos próximos anos, esta tem sido a narrativa criada por diversos jornalistas. Hoje tivemos um show de clubismo, principalmente naquele portal. Além desse detalhe, Alex Telles foi anunciado oficialmente como reforço do Botafogo, um jogador que vem com o contrato até 2026 e colocou ali as suas primeiras palavras e a apresentação dele. Foi sensacional o Botafogo utilizando o bombapete como o mote para a apresentação desse atleta, desse lateral esquerdo que vem para agregar, para ser um dos principais do futebol brasileiro. E nós tivemos também Jefinho postando nas suas redes sociais, ele trabalhando. E lembrando, os jogadores do Botafogo estão de folga devido à data FIFA, mas a galera que está ainda em tratamento, a galera que está no DM, segue trabalhando normalmente. O Botafogo não dispensou esses jogadores, eles trabalharão essa semana, claro, pensando em suas voltas. Tudo isso nesse nosso Noite Alvinegra de hoje. Além de Jota Novales, meu amigo, grande analista esportivo, vai falar sobre Alex Telles e o que ele acha deste novo reforço do nosso clube. Roda a vinheta do Noite Alvinegra, que daqui a pouco eu estou de volta. A GolCase é parceira do canal do TF. Vejam esses produtos maravilhosos que a GolCase tem. Inclusive, os copinhos da linha Fire, que é a linha que o Botafogo usa, né? Para ali, criou essa linha Fire, você tem a camisa Fire. E agora também os copinhos da GolCase. Além dessa garrafa térmica que é sensacional, eu ando com ela para baixo e para cima. Claro, você tem também a capinha personalizada do Botafogo. Essa aqui que eu tenho usado com o nosso escudo. É muito bacana. Então, se você ainda não comprou qualquer produto lá na GolCase, vou deixar o link aqui no primeiro comentário. O QR Code está aqui aparecendo para vocês. Se vocês utilizarem o cupom CANALDOTF, 5% de desconto em qualquer compra. Entre agora na GolCase, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. E eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante os produtos da GolCase. E o Botafogo anunciou oficialmente, hoje na parte da tarde, o Alex Telles. Lateral esquerdo chegará no Rio nos próximos dias para passar por exames, testes físicos e ser anunciado ali a sua entrevista coletiva de apresentação. O jogador vem com contrato até o final de 2026. É um projeto a longo prazo do Botafogo, pensando na temporada 24, 25 e 26. E é um jogador que, inicialmente, eu acredito que venha para ser titular da nossa lateral esquerda. Ainda mais pelo seu histórico futebolístico. O Botafogo anunciou esse atleta, enquanto estou falando com vocês, através ali de uma similaridade com o jogo Win-11 Pass, que você tem o famoso Bombapete, né? Faltava uma pecinha para completar o quebra-cabeça do Pass do Botafogo nesse ano. E era justamente o Alex Telles, o lateral esquerdo. O Josa Novales, meu grande amigo Josa Novales, ele falou sobre o Alex Telles. As suas expectativas em relação ao novo jogador do Botafogo. Será que o Alex Telles vai vestir a camisa 13? Vejam aí. Bem, o Alex Telles é um jogador bastante interessante, né? Com 31 anos de idade, ainda é muito rápido. E essa rapidez vai ter durante muito tempo, em virtude de que sempre foi um jogador que se cuidou muito na carreira, né? Resume, a meu ver, as melhores características que possam existir hoje no lateral de futebol, no futebol moderno. No caso da lateral esquerda, é um jogador que consegue baixar muito bem os espaços defensivos. Quando está ali em linha, é um jogador que consegue também trabalhar muito bem o apoio. E é um jogador que consegue também, essa outra característica importante de um lateral, né? Que precisa ter, no mínimo, três boas características. Ele consegue fazer, e aí no caso, como poucos, né? Esse trabalho de recomposição. Ou seja, o timing, o momento, a leitura da recomposição. Isso não é pouca coisa. Isso depende de muita maturidade, de muita experiência e também de muita leitura de jogo, tá? É a capacidade que o lateral tem de saber que, naquele momento, ele precisa dar alguns passos para trás, né? Além disso, o Alex Terrell é um jogador que, quando ele está presente no setor de ataque, tem um padrão de cruzamento de altíssimo nível, né? Cruza muito bem. Ele faz uma leitura dos acontecimentos do jogo antes de fazer o cruzamento. Até, em virtude disso, é um lateral que costuma, muito mais do que a maioria, fazer esses cruzamentos rasteiros, né? Seus cruzamentos, por elevação, também costumam ser muito assertivos, né? Alex Terrell também é um jogador que consegue ter uma capacidade enorme, gigantesca, de fazer uma leitura dos espaços defensivos quando está presente em linha, né? E consegue se antecipar, dar o bote sem fazer, sem cometer muitas faltas e sem levar também cartões amarelos, né? Ou seja, a gente está diante de um jogador que resume o que há de mais moderno no lateral e, na minha opinião, é o melhor lateral disparado hoje do futebol brasileiro, brasileiro, né? Independente de estar jogando aqui ou jogando fora do país, a meu ver, é o jogador que deve ser titular raço da seleção, porque no Brasil não há um melhor jogador para trabalhar a lateral esquerda, tanto do ponto de vista do apoio, como também do ponto de vista defensivo, como o Alex Terrells. Este é o jogador que o Botafogo está contratando. A meu ver, uma das maiores contratações aí, a que o clube, a Carioca fez aí durante muito tempo, muito mesmo. E ele chega para ser, certamente, um dos maiores, se não o maior jogador que chegou ao Brasil nessa janela de transferência, amigos e amigas. É isso. E quem postou um vídeo bem bacana nas suas redes sociais mostrando o seu trabalho para voltar a vestir a nossa camisa foi o Jefinho. O Jefinho que se machucou contra o Universitário. Fiz até uma postagem no Instagram colocando o Junior Barranquilla. Não, foi contra o Universitário. Ele faz o gol e se machuca no lance seguinte. O camisa 47 segue ali fazendo o seu trabalho isolado junto a seus companheiros para realmente voltar e poder vestir a nossa camisa neste restante da temporada. O Jefinho é um jogador importante para o Botafogo. Com certeza fez falta. E eu acredito que agora, ele podendo se recuperar e fazendo parte do elenco principal, será importantíssimo. É muito bom você ter um Jefinho no banco de reservas, ainda mais que é um jogador que tem muita técnica, tem um contra um muito forte. E será fundamental para o Botafogo nesse restante de temporada de 2024. Após o fechamento da janela de transferências, aliás, nós estamos vendo isso desde o 4x1 do Botafogo em cima do Flamengo, parte da mídia que não é segmentada. Uma mídia tradicional, que é a do All. Porém, tem vários jornalistas que são torcedores e segmentados, mas eles têm um espaço ali em debates, falando para as bolhas deles, porque as bolhas acabam se unindo. A bolha flamenguista está assistindo ali por causa do Mauro César Pereira. A bolha São Paulina está assistindo por causa do Arnaldo e do Tironi. A bolha corintiana está assistindo por causa de Juca Kifuri, Mili Lacombe, Casa Grande. E alguns acabam usando essas outras bolhas para venderem narrativas. E a narrativa que está sendo utilizada agora é aquela de que o Botafogo não tem fair play. Inclusive, o Juca Kifuri tem usado o famoso doping financeiro e hoje foi utilizado até mesmo essa expressão pelo Danilo. Lavieri, que é torcedor fanático do Palmeiras, ele chegou a utilizar que isso pode até mesmo prejudicar o futebol brasileiro e torce que Flamengo e Palmeiras não possam acompanhar o que o Botafogo está fazendo, porque podem perder as suas estabilidades. Eu acho isso de uma falta de ética profissional gigantesca. E eu estou vendo somente esses jornalistas trabalhando dessa maneira. Se você pega o Sport TV, ele analisa os jogadores foram contratados da maneira que foi contratada. O mesmo jornalista que ano passado chamou o Botafogo de lixo, o São Paulino, Arnaldo Ribeiro, falando, colocando aspas aqui para ele, que o Botafogo foi para o tudo ou nada, o João Texor no caso. Mas essa bolha vai estourar. Como que ele sabe? Ele entende das finanças do Botafogo? Ele entende do pensamento da SAF e do clube? Além disso, você escuta ainda alguns outros falando de ah, o Botafogo, Texor, Fural, fair play da França. Sendo que somente duas contratações foram caríssimas. Luiz Henrique e Tiago Almada. Infelizmente, tem muitos jornalistas que fogem do censo. Que vão para uma desonestidade intelectual. Partem até mesmo para o caminho de fake news. Porque eles acabam criando narrativas e reclamam de fake news. Porque eles não apuram de uma maneira mais consciente. E eu vou fazer um vídeo aqui no nosso Giro de Notícias, onde eu vou mostrar o caminho do Palmeiras e do Flamengo. Se esses times não tivessem tido aportes fora das arrecadações, eles não estariam onde eles estão hoje. Se a Leila não tivesse aportado, se o Paulo Nobre não tivesse aportado, se o Flamengo não tivesse tido uma cota de TV fantástica para poder conseguir pagar as suas dívidas, eles não estariam onde eles estão hoje. E o Botafogo tem o John Texter, que está aportando, que está fazendo tudo. E eu tive um comentário em uma postagem minha que foi fantástico. Se eles reclamarem de alguma coisa, o John Texter pode estar aportando um recurso, o John Texter pode colocar um patrocinador qualquer dele na camisa do Botafogo e utilizar isso muito bem como a Crefiz utilizou durante anos. Como um patrocínio. Não se fosse uma cota de patrocínio anual. Está pagando patrocínio. Ah, estou colocando aqui 500 milhões por ano. Patrocínio. E você se enquadraria em qualquer tipo de fair play, porque você está arrecadando esse valor ali dentro dos cofres. Se o Texter quer aportar o seu dinheiro, ele aporta onde ele quiser. Mas quando eram os clubes desses amiguinhos aí sendo ajudados por Parmalates, por outros fatores, durante anos e anos e anos, Rick Smilzy, Kia Jorabichan, dinheiros governamentais, incentivos extras, você não via ninguém reclamando. Mas agora é um outro clube que está furando a bolha deles, que a gente torce que nesse ano o Botafogo ganhe um título. Se não ganha esse ano, pode ganhar ano que vem, porque o trabalho está sendo para isso. Isso vem irritando os outros. E eles vão usar narrativas para sempre jogar a torcida contra o John Texter, contra todos. Eles não querem ver o Botafogo forte. E eles vão usar várias narrativas. Não caiam nessas narrativas clubistas, porque eles estão usando as massas que eles têm ao lado, que são torcidas gigantescas, como a de Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, para tentarem vender essa narrativa e atrapalharem o que o Botafogo está fazendo. É uma coisa muito feia. No Giro de Notícias, eu vou trazer detalhes bem bacanas aqui para vocês. Acho que vocês vão gostar do Giro de Notícias de 5 da manhã. Beijos, fiquem com Deus, estamos juntos. Fogo neles, para cima deles fogão, sempre fogão. Valeu e fui! Fair Play é o... Agora vocês querem Fair Play, né? Tchau, fui!